Estou aqui na JR Moda Masculina, muita coisa legal chegando, inclusive já a coleção nova, outono, inverno, friozinho já está aí, né Maurício? Tem muita coisa bacana, né? Isso, separei essa Gola V da High Steel na malha com lycra, apenas R$129,00. Veste muito bem, a cor está linda, calça também, muita coisa legal. Calça insarja, né? Está muito atual, tem outras cores também. Temos também a coleção da Náutica que está chegando, manga curta, tem básica, né? Gola careca, várias cores, também assim estampada, bem jovem, legal, dá para você usar por baixo de uma jaqueta jeans como essa que eu coloquei. Muito legal e o preço está muito bacana. Jaqueta jeans está com tudo nessa coleção, né? Super em alta e apenas R$239,00. Gente, vem buscar a sua porque a jaqueta jeans é o que há nessa nova estação. Vamos falar de polo também? Polo da Náutica também, várias cores, né? Naquela malha super gostosa que o pessoal já conhece. Várias opções também em jeans, com lavagens, estilos, cortes diferenciados também. Tem moda mais slim, mais justinha. Gente, olha essa camisa, que coisa linda, que cor maravilhosa, hein, Maurício? E fechando com essa camisa da Black Duck, ela é em cetim, né? Nossa, que uau, que toque esse tecido maravilhoso. Super bom. Passe o endereço para a gente, telefone daqui. Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. Telefone? Telefone é 2533-0406. Manda masculina com estilo, é JTR.